CIRRALO DE PICA-PAU Uhul! Ai, eu adoro o dia dos namorados! Quietinho aí, Pica-Pau! Dia dos namorados! Não passa de uma bobagem sentimental! Essa nossa misteriosa poção Beijói a encontre! Amor, amor, amor! Beija, beija, beija de montão! Você me ama ou não? Alô? Gostaria de encomendar um frasco de paixão? Ah, poção! Ah, poção! Eu estou toda arrepiada, só de pensar! Chegou! Poção de amor, beijóia? Esse negócio funciona mesmo! Bom dia, senhorita Minnie! O que está fazendo no meu caixa de correio? Quem é o mais bonitinho, fofinho, engraçadinho, gostosão? O que está fazendo no meu caixa de correio? Não, 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 não! Não dê um passo, amoreco! Eu vou preparar o nosso ninho de amor! Beijo! Beijo de montão, você me ama ou não? Beijo de montão, beijo de montão! Beijo de montão, você me ama ou não? Me ama ou não? Pica pau! Ela fica maluca, pirrada, apaixonada por mim! Você tem que me ajudar! Ela é a sua senhoria! Vamos ver! Tenho que ajudar o Leôncio! Não tenho que ajudar o Leôncio! Não! Tenho que ajudar o Leôncio! Oh, não! Leôncio, não vai dar não, tá? Desculpe! Por favor, te dou qualquer coisa! Desculpe um outro que ela não gostar de mim! Por favor! Oh, por favor! Qualquer coisa! Digamos, comida grátis por um mês? Você é doido, louco, tantão! Vai me levar à falência! Leôncio, o que fica mais romântico? Senhora Mini Leôncio? Senhora Leôncio? Ou o meu favorito? Senhora Leôncio Mini? Certo, certo, certo! Comida de graça por um mês, pica pau! Ah, ela vai pensar que eu estou apaixonado por ela! Faça o que eu mando que todo o amor da Mini vai acabar num instantinho, tá bom? Vai ver! O que achou da minha delícia de queijo? Ela vai me beijar até morrer! Relaxa! Só fazer o que eu mandar! Tá bom! Agora vira pra ela e diz assim, seu vestido me lembra uma... Uma imitação de lona de circo! Uma imitação de lona de circo! Uma imitação de lona de circo! Oh, Leôncio, você tem toda razão sobre esse vestido! Nele eu estou cheia de alegria, felicidade! Sensação como numa lona de circo! Meu lindo palhaço, vem cá! Não está funcionando, pica pau! Oh, querido! Oh, querido! Oh, meu suequinho! Você é gostoso como um almôndega e meu coração está cheio de alegria! Ela é dura na queda, tá empolgada, mas eu vou dar uma caprichada! É isso aí pra ela! Ah, comprei isso pra você, senhorita Mini! Ah, Leôncio, um presente pra moi! Agora vou receber meu pagamento! Almôndegas, aí vou eu! Oh, eu sempre quis um casaco de aranque vermelho! Aposto que está todo mundo usando casaco de peixe este ano em Paris! Eu o adorei! Não tão rápido, boa bisca! Ela está mais apaixonada por mim! O que você acha disso, hein? Mal gosto não se discute! Não! Significa que não funcionou! Não se desespere ainda, Leôncio! Mulheres drásticas pedem medidas drásticas! Leôncio, você quer dançar? Calminha, Leôncio! Calminha, Leôncio! Não tenha música nos meus ouvidos, Leôncio! O trabalho desse Biga-Pau finalmente acabou! Como adivinhou que gostos de luta livre no olho? Peixóia, peixe de montão. Você me ama ou não? É isso, a poção do amor. Agora eles vão ficar caidinhos um pelo outro. Meu tio, pegue isso aí. O quê? O que é que está havendo? Valendo só por quatro horas. Ih, o efeito da Minnie deve estar passando. Oh, minha querida dançarina suec. Que beleza, dá um beijinho, dá um beijinho. Socorro! O que estou fazendo aqui? Que cheiro é esse? Erque, sou eu! Becapão, socorro, socorro! Oh, meu almoço nega, temperada e maravilhosa. Ecapão, tem que fazer alguma coisa. Ah, será um prazer descobrir um jeito de tirar o das suas mãos, Tiritamini. Quanto vale pra você? Um aluguel de graça por mês? Seis meses? Um ano? Quem está um salário de trovações na minha casa? Uma salada de basquete na minha árvore? Ou então, soube-se durante o ano inteiro. Vem cá, vem cá. Essa é qualquer coisa. Oh, meu piterzinho. Oh, oh, oh. Bem-vindo ao Clube dos Corações Solitários dos Medley.com Está procurando alguém especial para juntar os trapinhos e se manter aquecido durante as longas noites do Ártico? É só deixar que eu e meu computador do amor achamos o par perfeito para você. Temos centenas de candidatos ansiosos e disponíveis. E com o meu programa de compatibilidade 100%, aqui dentro do computador do amor, é a garantia de encontrar a sua cara à metade. Isso é o que nós, no ramo da informática, chamamos de falha do sistema. Escuta aqui, seu pequeno vírus de computador. Já estou sentindo que alguém está caidinho de amor. Ah, já entendi. Mas eu sou o cupido profissional e programador de computador por aqui. Eu e meu computador do amor vamos determinar quem é feito para você, amiguinho. Assim que pagar a taxa de inscrição de 500 dólares. Acho que é verdade quando dizem... O amor não espera ninguém. Está bem, amiguinho. Ela pode não ser sua cara à metade. E você não pode deixar que seu coração se envolva assim nesses assuntos do coração. Um cyber-oi pra você, Tilly-Lilly. Confie em mim. Meu computador do amor trabalha de noite. Selecionando um companheiro perfeito pra você. Não se preocupe com nada, moça. Smedley, o doutor do amor, não descansará até encontrar a sua cara à metade. Esse é o clube dos corações solitares do Smedley.com, desconectando. Agora, chegou a hora de você fazer o teste de compatibilidade 100% patenteado do Smedley. É, eu e meu computador do amor não tivemos dificuldade em selecionar o par ideal para você, amiguinho. De acordo com o meu perfil, ela é alguém muito carinhosa, tem um coração bem grandão e um tremendo apetite. Quem é? É o técnico do clube dos corações solitares do Smedley.com, madame. Eu tenho aqui comigo o seu encontro dos sonhos e tenho certeza, acenderá fogos de artifício. Conheça o amor. Se você ama alguma coisa, deixe-o livre. Mas se ele voltar e explodir na sua cara, podes crer que é um pinguim. Como presidente desse estabelecimento cibernético, não descansarei enquanto o par perfeito não for em contrato. Eu e meu computador do amor selecionamos um novo alguém para você, pinguim. Ela adora mergulhar fundo, tem uma opinião de peso e não tem medo de expressar suas mais profundas oceânicas emoções. Vem cá, seu pinguim lindinho. Vem para a mamãe. É, nada como uma conexão amorosa perfeita. O que você tem? Oh, volte aqui, meu docinho de coco. Seu serviço de namoros, me juro. O amor é como uma rosa cheia de espinhos e cheia de dor. E esse definitivamente foi um uau. Eu já estou farto desses dois incompatíveis tentando derrubar a mim e ao meu famoso computador do amor. Para o seu próprio bem, eu vou desprogramar o seu computador do amor interno. Há centenas de aplicativos que você pode escolher e a compatibilidade do meu computador diz que ela não é para você. Sua resistência está se esgotando. Selecione o par perfeito e esmedlem o técnico do amor, dará um jeito. Monitor um, sete, vinte e dois, nove, quatro. Aguarde só um minutinho, bonitinho. Você vai ver, estraga-prazer. Volte aqui, pinguim tamanho Romeu e Julieta. Ah, esse é o tipo de homem que combina com o meu pelo todos os dias. O doutor do amor está aqui e eu quero fazer uma consulta. Bom, acho que é verdade o que minha mãe sempre dizia, afinal. Não tente lutar contra o amor, porque ele sempre carrega você. Lady Minnie Correspondência para a senhorita Minnie. Ora, mas não é possível. Um convite para reunião de antigos alunos. Oh, será que Biffy Buffy estará lá? Eu vou mostrar para aquele mais ou menos que me dei muito bem depois de terminarmos. Mas eu tenho que ir com alguém para deixá-lo com ciúmes com C maiúsculo. De acordo com seu contrato, sessão 73, artigo 12, Pica-Pau deve acompanhar a senhora e atudo em qualquer evento social como meu par. Se eu assim solicitar, ou então você será despejado. Não me diga. Mas não se anime demais, espertinho. Isso não passa de um plano estritamente platônico. Ouviu? Nosso alvo é meu antigo amor, Biffy Buffy. Quando ele vir o quanto eu ainda sou namoradeira depois de todos esses anos, vai ficar arrependido por ter me dado um fora na escola, sabe? Agora seja jovial, Pica-Pau. Você e eu seremos de casal perfeito nessa reunião. Ah, tá mais pra casal imperfeito. É, Mini, companhia. Escreve-se C-O-M-P-N-H-I-A. É, fazia pena. Talvez essa festa não seja tão ruim. Ih, a Mini! As meninas do acampamento cantavam essa canção. Uh-ah, uh-ah! Mini, tudo bem? Vou até o ginásio pegar uma coisa pra você beber. Eu volto já. Espera aí, Pica-Pau. Você está aqui pra causar ciúmes no Biffy. Então não vá a lugar algum sem mim ao seu lado. Entendeu? Tá bom. Então que tal irmos até o ginásio juntos para nos divertir e depois deixamos o Biffy com ciúmes? Gosta de diversão? Bom, vamos jogar a adivinhar a combinação do meu antigo armário. Ah, você não está na frente de novo. Tente de novo. Ah, senhora. Mini nunca acerta nas primeiras trezentas vezes. Ah! Espere até o Biffy me ver aqui. Ora, seu danadinho. Eu não disse que era divertido. Ah, eu não aguento tanta diversão. Minha nossa, está trancada, Mini. Eu vou pedir a ajuda. Não, Mouze. Me deixar sozinha. Eu fui presidente do clube de judô. Não sabia? Eu não me envergonhe na minha festa. Ele é Biffy. É Biffy sempre com um casaco esporte quadriculado. Raios. Aquele rapaz sempre foge de mim. Vamos encontrar o Prão e perguntar como ele faz isso. Ei, Mini. Vamos chamar o senhor certinho. Alô? Biffy, Buffy. Compare essa sala de arte agora. Ah, bem pensado, Pica-Pau. Continue assim e eu reduzo o seu aluguel. Essa noite em que o Pica-Pau serviu como companhia vai acabar. Oh, senhorita Mini, que acidente horrível. Vou ter que ir ao ginásio buscar ajuda. Não mexa o cúscolo até eu voltar. Ahá, diversão e alegria. Aí vou eu. Uhul. Isso. Ah! Fica-Pau, seu, seu, seu grande. Ah! Ah! Oh! Biffy! Sempre tentando ser o centro da atenção, hein, Mini? Ah! 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 Ela e o amigo dela são o centro das atenções. Ei, camarada, ria o quanto quiser, mas a Mini aqui é o centro da atenção da minha existência. Meu castelo não seria o que é se a minha dama não tomasse conta dele e fizesse as coisas funcionarem como devem? Espera aí. Vocês moram num castelo? Ah, pica-pau. Mi castelo é su castelo. Eu sou o Lorde Kringle. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Eu não permitirei que alguém como você macule a personalidade da minha Mini com sua risada barata. Escolha a sua arma. Ah! Não sabíamos, Lorde Kringle. Nós iremos duelar até o fim pela honra da minha linda Mini. Ah! Ah! Meu senhor, nós só estávamos brincando. Sai da frente! Como você é galante, ele engoliu a isca com o anzol em tudo, pica-pau. Será que podemos nos divertir agora, senhorita Mini? É claro! Vamos ao festival do filme industrial juntos e à exposição de cubos de gelo no domingo. Eu conheço um bingo muito aconchegante também. Vamos nos divertir demais. Você verá! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Nada ou nada sincronizado. É hora do Boletim Meteorológico. Vamos às más notícias. Está fazendo 48 graus lá fora. Mas a boa notícia é que fará 43 graus a sombra. Então tente ficar frio do melhor modo possível. Está quente lá fora. Ou será esse calçom apertado? Distribuição Universal Sombra! A sombra é minha! Ai, não! É minha! Piscina pública. A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro! Mas eu vi antes de você! Ótimo! Pode ficar com a sombra. Eu vou para a piscina. Desculpe, não pode entrar aqui. Por que não? A placa diz bem-vindo ao público. Hoje não! A piscina está fechada para a nado sincronizado. Que coincidência, treinadora! Somos nadadores de nado sincronizado! É, somos filhas gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinha mesmo. Eu acho que não. Não! Ai, ui, 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 ui! Ai, ui, 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 ui! Ah, até que não é ruim? Por favor! Por favorzinho! Tenha peninhada, gente! Bom, posso colocar mais um nadador na equipe. Só um dos dois entrará e ficará na água. Enquanto o outro ficará lá fora, na rua, queimando lombo. Entenderam? Ótimo Então vão Calça de equipe, toalhas, tolcas Bom, meninas, vamos começar o nosso nado Olha, ô, tio Tem uma ajudinha com a tolca? Ai, 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 raro Muito engraçada, pica-pau Novatas Lembrem-se do que eu disse Um dos dois entrará na equipe Enquanto o outro ficará fora daqui E se eu pegar um dos dois Aprontando mais uma de suas gracinhas Ambos vão pra fora É a nossa deixa, meninas, moças e pica-pau Também E aí E aí Ai, 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 ai E aí 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 O que achou do meu grande final? Que final? Que final? O meu final? Não, foi meu Saiam daqui Quem precisa dela, afinal? É, quem precisa de piscina? Agora não tem mais água lá. E acabou, juntos, formamos uma dupla quentíssima. 1, 2, 3, 4, companhia, alto! A Unidade Antártica é uma unidade fria, mas uma boa unidade. Descansar, sargento. Tenho boas notícias. Receberá seu primeiro recruta hoje. Senhor, obrigado, senhor. Espero que esteja de guarda o tempo inteiro. Senhor, estarei, senhor. Nada passará por mim. Absolutamente nada. É, tudo bem no alojamento. O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado. Deve ser o novo rico. Um recruta preguiçoso! Isso não é colônia de férias! Atenção! Hum, está bem vestida. Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho. Vestido adequadamente e pronto para ação. Então, paparucão. Agora! Vamos, 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 vamos! Pronto. Só quem está de serviço vai para o alojamento. E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras. É fundamental no treinamento de unidades. Então, comece a fazer trincheiras! Eu vou me orgulhar desse rapazinho. Linda escavação. Muito bom trabalho. Parece mais um túnel do que uma trincheira. Espere um minuto, seu desertor! Você vai me dar muita dor de cabeça. Eu já senti. O único modo de acabar com a dor de cabeça é trabalhando muito! Agora ponha sua mochila e marche! Soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina! Você não pode deixar essa área até que faça o que eu vou fazer. Agora! Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante para você. Vamos, seu filho. Mostre o que sabe fazer. Vamos! Vamos! Bastante inovador, soldado. A comida vai ser gostosa hoje. Eu não preciso aturar isso. Eu sou o seu superior. Vem isso, soldado. Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não! Essa é a arma secreta da unidade. A bomba, inseto. Você gira o mecanismo e em dez segundos, bum! Uma nuvem de mosquitos é solta. É a última coisa que o inimigo esperaria aqui nessa fria antártica. Insetos. Agora vamos praticar, tiroloco. Aniquilhe os alvos que estão ao alcance de tiro. É para isso que serve a unidade! Não, 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 não. Você errou o alvo completamente. Acertou a casa-mata! Ataque, inseto! Mamãe, minha mãe, me ajuda, me ajuda! Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado. Eu vou cuidar pessoalmente para que faça exercício corretamente. Eu vou estar de olho em você todo o tempo. Vai pular comigo em fila! Mais três quilômetros e nós pulamos! E o que você está esperando? Puxa a corda, soldado! Puxa a corda! Puxa a corda, soldado! Por que você não verá onde dormir? Eu te peguei, eu consegui. Eu venci, eu venci, eu venci. Sargento Rogoz, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí. Aí eu explodi a base, senhor. Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar. A base explodiu. Tudo foi pelos ares. Para lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu, com decor para sua bravura, soldado. Novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Em breve, exatamente, senhor. Nossa, que fome! Pizza! Oba! Dá uma pizza, eu! O que gostaria da sua pizza? Que tal? Tudo! Muito bem! Uma pizza família saindo! Puxa, eu não quero uma pizza inteira. Eu só tenho o suficiente para uma fatia. Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza! Pode esperar um momento, por favor? Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo o que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tá bom! Mais que isso, é... Eu vou me atrasar! Companhia Carne e Carnuda, acabaram as salsichas. Mandem salsichas rápido! Companhia Carne e Carnuda, sua salsicha! Ai, não vai dar tempo! Ai, não vai dar tempo! Eu vou me atrasar! Eu vou me atrasar! Atrasar, sua salsicha! Eu vou me atrasar! Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou entregar esta pizza a tempo ou não me chama! Dá perda em verdure, o maior entregador de pizza deste planeta! Opa! Dá perda em verdure, o maior entregador de pizza deste planeta! Será? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Da... Da... De... Tempo! Desiste, eu vou ficar com a pizza porque você vai se atrasar, viu? Pita pau, o cê está por trás disso, é? E eu não vou te entregar pizza nenhuma de graça Uma pizza entregue a tempo, eu consegui Consegui, consegui, consegui entregar a tempo Ei, essa pizza está horrível Mas eu garanto a entrega, sabe? Não a sua satisfação Então vejamos, tem a pizza, um forno derretido, os danos no meu furgão, combustível também e minha coxeta Não tem dinheiro? Então tudo bem, você vai trabalhar Yeah, entrega garantida em cinco minutos, sem problema Pica pau Vamos ao trabalho, pica pau Oh, dolei, será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom, tá bom, tá bom Mas vai ter que comer fria, espertinho Agora entregue a pizza Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes É assim que eu gosto da minha pizza Com essa pizza Não vão embora, eu volto já com outro desenho Grudado em você Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richards Ei, uma durona O quebra-nozes perfeito Eu, se o meu vizinho, meu velho camarada, pode me emprestar o seu torno por acaso? Não, não vê que estou construindo um barco para o meu soro em um Willy É aniversário dele Agora vai embora Ai, que coisa grudinha tem essa aí, Leôncio? Não mexa nisso Essa ser minha cola sueca super, hiper, mega, pegajosa Ai, olha o fiord ali, ó Onde? Não vejo nenhum Ah, espera um minuto Aqui é que está tramando o pica-pau Pois a boa não pode ser, posso sentir nos meus ossos Agora sai daqui antes que eu fique brabo Ai! Aquele sueco maluco ainda está com a minha noz Navegando pelo oceano, navegando pela baía e chegando para o aniversário de Willy hoje Alguém vai ter? Eu vou pegar minha noz e vou sair daqui Ah! Que está havendo aqui? Eu não tenho tempo para as ruas Marroquises em pica-pau Eu tenho que enviar isso hoje à sua Ai! Ah! Ah! Ah, calma, ô Leôncio Eu cuido disso Eu cuido disso Novinho e folha, viu? Não, não, sai daqui! Ei, cuidado aí, ó! Não, não, sai daqui, sai daqui! Ei, que negócio é isso? Pera aí, rapaz, que isso? Agora você conseguiu, Pikapau! Agora estamos grudados para a cena! Eu não vou ficar grudado em você de jeito nenhum! Devolva minhas presas! Calminha aí, rapaz! Eu vou conseguir ajuda, entendeu? Eu não tenho tempo para essas brincadeiras! Eu tenho que enviar aquele presente! Alô, loja de ferramentas? Você tem aí alguma coisa para dissolver uma cola super pegajosa suéca e um perro mega extra forte? Ah! 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 Vamos à loja de ferramentas na zona norte da cidade! Não! Nós vamos até o correio na zona... Leste! Norte! Leste! Norte! Leste! Norte! A loja de ferramentas fica três quarteirões para lá! Nós vamos ao correio! Três quarteirões para cá! Loja de ferramentas! Correio! Loja de ferramentas! Oh! Certo! Certo! Se a gente tivesse ido à loja de ferramentas, isso não teria acontecido. Tô livre! Ua! Tô livre! Ih, agora a minha pior parte. Se importa? Cala! O que é ele aqui? O que é ele aqui? O que é ele aqui? Está falando com uma batata quente na boca. Certo. Pra mim já chega dessa palhaçada. Espera! É uma encomenda pra Suécia. Vou remeter isso de novo. Pro senhor. Gostaria de ter um dia normal de trabalho. Opa! Um presentão de aniversário pra mim! Opa! Um presentão de aniversário pra mim! Tio! O senhor veio pro meu aniversário! Opa! Vem cá comigo! Vamos brincar! Você vai me pagar, Fica-Pau! Eles chegaram de cima de mim, cara! E agora uma palavrinha do nosso amigo Smetley, dos deliciosos peixes congelados. Olá! Está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos. Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão. Esse aqui é o nitrogênio líquido. Acima de tudo, não tentem isso em casa. Comprem o peixe congelado do Smetley. Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento. E não me deixe quebrado. Imenso os débitos, sete mil e trezentos. Fluxo de caixa zero. Você deve dinheiro em dezessete estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram. O que, hummm, a familiarizar alguma coisa... Hã? Hmmm, Paulo Sul, acho que eu ouvi alguma coisa. Hã? Hã? Não, definitivamente não me lembro daquela biruta. Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio. As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento. O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo. E o contato frio e a mais nova técnica de congelamento. Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca. Hã? 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 Espera só um minutinho aí, baixinho. Entregue especial. Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo. Se eu puser o meu jantar bem aqui, a sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele. Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas. O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores. Hã? Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei. Agora sim! Cirola gelada e voou! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira! Fique quietinho aí, pinguim de geladeira! Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada! Não tem direito nenhum! E ponto de exclamação! Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei, baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 475 mil dólares da comida congelada do Smedley do Empore do Iglu, 96 centavos. Você tem que entender. Só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa. Aham. Aham. Mas é claro! Quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. Um pra você e um pra mim. É, como o meu tio Fritz sempre dizia. Você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você. A cura Tchau, indivícção, aqui vou eu! Ui! Como assim? Eu não estou doente? Ui! 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 Seu médico, senhorita Minnie, estou dizendo que não há nada de errado com você. Nada que um transplante de personalidade não cure. Qualquer bobo pode ver que eu estou doente, fraca e próxima das portas da morte. Eu vou dizer pela última vez, senhorita Minnie, você não está doente, está tudo na sua cabeça. Você é o charlatão, doutor Flack! Sou uma mulher pobre e doente que precisa... Vou surfar! Fica bom, venha já aqui! De acordo com o seu contrato, tem tarefas a cumprir e cuidar de mim quando eu estiver doente. Ou será despejado daqui? É ruim, hein? Você não está doente, eu ouvi o doutor dizendo que é tudo coisa da sua cabeça. Eu estou doente, estou dizendo... Minha pele está toda dessecada, estou abatida e... isso é só o começo. A primeira coisa que preciso que passa por mim é que vá à farmácia. Vê isso ao farmacêutico. É a lista dos meus sintomas. Talvez ele consiga recomendar algo. Eu fiquei parado, anda logo! Drogaria. Rápido, moço! Um negócio pra curar esses sintomas desse livro! Ai! Não, não, não! Socorro! Socorro! Ai! Bozão! Ai! Ah! Volta aqui! A Minnie vai ficar uma fiera! Ai! Ih, vou te pegar! Ai! Ai! Agora volte àquela farmácia e... Não, por favor! Não me faça voltar lá de novo! Ei! Senhorita Minnie, sabe... Eu conheço tantos remédios caseiros. Que tipo de remédios caseiros? É só falar! Sabe... A minha família curava tudo! Dor na coluna... Dor no pescoço... Da gente até o encaradado entupido na sua cozinha, sabia? É! É uma beleza! Posso curar Mauálicos... E até mesmo eventual... Fungo Pé de Atleta! Que aparece no meu pezinho! Olha só! Você deve estar certo! Ninguém ainda conseguiu me ajudar! E se você não puder, ninguém pode! Então vamos nessa! Nada vai poder curar ela aí! Eu só tenho que dar uma enganadinha Pra eu poder ir até a praia! Eu vou compartilhar com você um segredo pra dor na coluna! Perfeito! Isso dói! Mas é bom! Um pica-pau! Como é bom! Parece que meus tratamentos caseiros não funcionam! É melhor eu me despejar, não é senhorita? Hein? Fica-pau! Minhas costas estão curadas! É um milagre! O que tem pra minha pele ressecada? Nada melhor para essa sua pele ressecada do que um belo banho de imersão em ervas! Agora a gente acrescenta coalhada! É, batata doce ingatada! É, e... Isso aí! Agora um pequeno pão de arco, aveia, frango de limpo das frescas... Todos do mar! Um grosso acompanha! Vai uma salsinha, sálvia, alecrim... E agora, pra finalizar, um pouquinho de... Alimenta malagueta! É quente, quente, quente! Quente! Cozinhar em fogo brando e pra finalizar... As fraga! Oba! Pica-pau! Eu chamo isso de limpeza de pele! E obrigada pelo almoço! O que eu tenho que fazer pra se despejar daqui, hein? E agora a cura para o seu abatimento! O eletromagneto atrai dos fluidos positivos e repém os íons negativos! Ah! Ih! Será que eu exagerei no fluxo de energia? Pica-pau! Pica-pau! Meus íons não se sentem tão bem assim há anos! Estou curada! E foi você que me curou de tudo! Fui eu entre isso! Quer dizer que eu posso ir, é? É um milagre, pessoal! Eu estou dizendo! Nunca me senti tão bem na vida! Bom, parece que o doutor está receitando sol, areia e surf pra esse pica-paulo! Pica-pau! A senhora Itamini disse que você sabe currar os caos dos meus guanetes! Aí, meu bom! Dá pra preparar alguma coisa pra minha depressão pós-nazal? E aí, meu bom! Pai, meu bom! Pai, meu bom! Tô precisando de uma ajuda! Eu tenho muita casa! Eu com uma forçada aqui, eu só tô pensando, pê-meu, se ele vai surfar! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri